Bianca conta que vendeu um carro em 2014 e deixou por conta do comprador comunicar a transferência ao Detran. Foi uma baita dor de cabeça. Foi muita dor de cabeça para a gente localizar o documento do veículo, porque a gente tinha entregue esse documento ao comprador e ele perdeu numa transação bancária, ele fez financiamento. E aí a gente não conseguia resgatar o documento para apresentar para o Detran para tirar o carro do nosso nome. Para piorar, quem comprou bateu o carro e deu perda total. Ele estava com o carro batido e no nome do meu esposo. Então foi assim um transtorno, tanto para nós quanto para eles, porque eles tiveram dificuldade também de receber o seguro. O diretor de operações do Detran confirma que esse tipo de situação é muito comum. A parcela significativa de atendimento, tanto no VaptVupt quanto na Seretrans no interior, são de pessoas que venderam o carro há algum tempo e acharam que esse comprador iria fazer a transferência e na verdade ele não fez. E o antigo proprietário que para o Detran é o proprietário real, é surpreso na sua casa com a correspondência de multa, de débitos do veículo, de dívida ativa. Para tentar acabar com essa burocracia, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa aqui de Goiás. Isso para evitar que as pessoas precisem ir ao Detran, Seretran e até mesmo às agências do VaptVupt. A ideia é que assim que for feito o reconhecimento da assinatura no ato da venda do veículo, os próprios cartórios façam essa comunicação direto às instituições. O projeto é do deputado Jefferson Rodrigues. Esse projeto estará beneficiando o povo goiano para que ele não venha passar uma situação e tenha futuramente talvez constrangimentos como muitas pessoas estão passando hoje. A intenção é que o projeto seja votado até o fim do ano. Enquanto isso, é preciso seguir essas dicas. Sempre orienta todos os usuários que aqui passam que ao vender o veículo, vá ao cartório, faça o reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador, vá ao Detran, qualquer lugar de atendimento ao Detran, seja no VaptVupt, seja na Seretran, no interior, e faça o comunicado de venda porque daquele momento adiante a responsabilidade é de quem está comprando o veículo. E no momento que se faz essa comunicação simples, vai estar resolvendo a vida das pessoas e vai impedir que ela venha, muitas vezes, ficar ali uma parte do dia ou até mesmo o dia todo. Assim, situações como a da Bianca, que gastou quatro anos para provar que já havia vendido o carro, não serão mais tão frequentes e com prejuízos. Isso seria a solução, porque evitaria muitas dores de cabeça e prejuízo para as pessoas, porque às vezes você tem que pagar uma conta ou assumir uma responsabilidade de um veículo que não é mais seu. No caso de vocês, 7 mil reais. 7 mil reais.